Olá pessoal, você sabia que o mercado de minerais é uma das áreas mais promissoras para empreendedores iniciantes? Bem-vindos ao nosso vídeo exclusivo sobre atividades de negócios ou minerais que você pode desenvolver, hoje vou apresentar 25 ideias, todas com baixo investimento e sem necessidade de grandes conhecimentos técnicos. Venda de pedras preciosas Comércio de gemas como diamantes, rubis, esmeraldas, safiras Para entrar na área de pedras preciosas de alto valor com baixo investimento inicial avalie ser revendedor por dropshipping ou por programa de afiliado de marcas consagradas do setor de joalheria. A intermediação direta seria também uma opção, porém requer conhecimento técnico avançado e conhecimento da legislação sobre minerais e certificados técnicos para não tornar seu próspero negócio nenhum enorme problema relacionado a compra e venda ilegal de pedras. Avalie realizar artesanatos como brincos, colares e pulseiras com inclusão de pedras que podem ser lapidadas ou brutas ou mesmo utilizando técnicas de pulques e stones com argilas poliméricas por exemplo, decoração com pedras naturais Venda de objetos decorativos feitos com pedras como vasos, esculturas e quadros com argilas Comércio de areia para construção Venda de diferentes tipos de areia para obras e construções Areia para construção civil e diferentes grânulamentrias pode ser um negócio mais rentável do que o ouro Pois para encontrar e extrair poucos gramas de ouro, você pode gastar muito dinheiro e tempo Enquanto areia, você estará retirando e enchendo caminhões imediatamente e recebendo um valor baixo, porém frequente Depósitos de areia são valiosos em áreas com alta demanda, como nas proximidades de áreas urbanas Depósitos de Areia Islí ator Depósitos de Areia Isla Depósitos de Depósitos de Areia Isla Venda de pequenas réplicas de pedras conhecidas. Forme pequenos kits com pedras temáticas, como escala de mozes de dureza mineral, tipos de rochas, tipos de minérios, as pedras dos chakras, as pedras bíblicas, entre outras. Além disso, é possível produzir réplicas de sistemas cristalográficos, posses e estruturas geológicas ou vários tipos de minerais. As réplicas ou folk stones também são produtos com alta aceitação de mercado, desde que devidamente informadas como réplicas. Legenda Adriana Zanotto